É um caminho difícil, não é? O início, fora-se. O YouTube para mim é muito difícil. É ferido, não? O YouTube é ferido. O Twitch foi uma rampa de lançamento muito rápido porque eu considero-me um entertainer e ao vivo, agora o YouTube, se tu não fostes um gajo que já tem a carga do YouTube antigamente, é fogo, digo-te uma coisa, que se não fosse as reacts o meu canal disparava e isso. E claramente tu chegaste também por causa das reacts, que é o que é, o pessoal gosta de ver, o pessoal gosta de ver essas coisas e eu faço reacts há, desde que comecei a a Twitch e os vossos vídeos que eu vejo nem foi o meu pico de views. O meu pico de views foi no Farah, eu cheguei a ter tipo um absurdo de pessoas na live. Mas aí nessa altura não metia no YouTube, toda a gente pedia, mas o que é que eu não queria? Não queria bem esta cena da exposição para depois virar a Twitch na minha live, depois vem, claro que vem outro lado. É que tens o outro lado da moeda, não é? Claro, vem aqui os putos tipo, é para o caralho possível, sou invejoso e o caralho. E é normal, quando metes-te no YouTube vais buscar outro público que não te conhece. Então, o pessoal vai ao meu canal e comenta, estás a falar do número, só fazer reacts ou faz lá uma coisa da vida. Pá, foda-se, eu vou casar para o ano, tenho uma casa paga, tenho um carro pago, tenho vivo do que gosto há mais de 15 anos, tive 5 ou 6 negócios na vida, pá, tenho zero inveja de alguém e quando estou a fazer um react, estou a ser simplesmente o próprio, estou a brincar, estou a fazer uma piada, gostas, não gostas, não gostas, vai para o caralho e é simples e estou super feliz. Certo, mas agora entra aqui o outro lado da moeda que é, opá, gostas, não gostas mais ou menos, porque se estás a falar de outras pessoas, pode acontecer essa pessoa não levar a bem, opá. Claro que sim, estou a dizer, a pessoa não se informa também primeiro, tipo, os comentários não têm sentido, os comentários são sempre, imagina, os comentários... Ah, estás a falar das pessoas que comentam. Sim, as pessoas que comentam para mim é sempre o mesmo comentário, tipo, quando vão defender, tipo, quando pensam que eu estou, tipo, a rasgar porque não gosto de ti, ou do meiro, ou do indo, os comentários são sempre iguais, tens a inveja, é sempre assim. Ou então não fazes nada, só fazes reacts. Não, opá, assim, uma coisa, nós já sabemos, tanto é que uma vez que te... Não foi bem bife, mas foi tipo, e eu depois até disse, se realmente o gajo não disse essa merda, desculpem, porque isso acontece muitas vezes, um gajo está em live e vem malta no chat, ah, o gajo, o x, disse esta merda sobre ti, e tu, aí disse, então para lá, pam, 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 e depois vai saber que ninguém disse nada, estás a ver? Ficou até uma vez que lhe mandei umas farpas e disse, e depois, tipo, houve algum modo, eu disse, olha que o gajo não disse essa merda, eles estão a trocar tudo. O pessoal gosta de incendiar. Eu disse, olha, se eu disse isso, então, se ele realmente não disse, então eu peço desculpa, estás a ver? Não, mas eu tenho comentário, não é nada grave, mas o disseste, tipo, possível, pelo que eu vi no Twitter, eu nem sei onde é que te vestisse, faz comentários para... Não, não, eu já vi... Os teus comentários no Twitter é que foram para subir, chegaste ali a rasgar, logo a meter chamas para ganhá-se logo seguidores, ou pensas que eu sou... Mano, eu estou uma cagada para o Twitter, caralho, eu nunca vou ao Twitter. Mas ele nunca me tinha... Para, eu tive aquela merda do Costa, achas que um gajo que se preocupava com o Twitter não ia logo me ter merdas no Twitter? Já, já. Não pôs um post no Twitter. Não, mas é para acaso no Twitter, nem mesmo muito, mano. O Twitter é muito tóxico, mano. Eu juro, eu detesto o Twitter, mano. É muito tóxico. Nem é Twitter. Agora... O ex... Traz-me-se a aguinha para o Godmota, porque o Godmota está todo seco. Traz-me-se a aguinha ao Diogo, por favor, não. A Mariana faz-me falta para tudo, foda-se. Não, que eu não... Jinho Mariana, boas séries. É o Twitter. E tu disseste, boé, de estar a fazer isto para subir. Não, porque eu lembro-me que tu fizeste. Não, eu lembro-me que tu fizeste uns comentários no Twitter, opá, já há, boé, de anos. Passa para cá, que eu me... Que eu achei injusto, estás a ver? E, pá, e por isso é que eu disse. Mas a verdade é, opá, ó, repara. Obrigado. Tu, quando fazes reacts, e tu próprio sabes disso, não é? Tu e quem faz reacts sabe disso. Se uma pessoa que faz reacts, se manda farpas ou se diz coisas menos boas ou que não são boas em relação a alguém, é lógico que isso, muito dificilmente, não irá chegar à pessoa, não é? Ou seja... Claro, ninguém te vai tirar um clipe de eu falar bem-te e dizer, pá, vai olhar aí o que você falou bem-te. Claro que não, claro que não. E tu, e quem faz reacts sabe perfeitamente disso. E sabe perfeitamente que tu vais ganhar números, é dizer mal, não é dizer bem. É a realidade, estás a ver? É a realidade. Mas é a diferença, que é tipo... Já tem? Acreditas, pá, que eu vou dizer uma coisa, mano. Eu estou tão realizado, tão... Tipo, nunca foi o meu objetivo nessa... Quando eu comecei a fazer as reacts de vocês, estás a ver? E porquê? Ah, não estou a dizer que é para nós. Estou a dizer, tipo, qualquer pessoa que leva com um comentário negativo. O que é que acontece? Bem, a gente manda-vos farpas porque vocês têm números e é o que é o que é. Claro, claro. Porque sabem que aquilo vai bater. Tens muitos exemplos que estão a fazer isso. Eu comecei a fazer reacts a vocês, depois de ter vasculhado o canal todo farado, coisa, porque eu gosto de ir buscar conteúdos diferentes e ir fazendo a minha cena. E quem me conhece e vê as minhas lives, qualquer criança que chega à minha live... É pá, aí deve ser um recorde dos bans. Ele pergunta, tipo, chega lá um miúdo, boas, não sei quem é que idade tens. Quinze, puma, pano. É, tipo, eu não consigo sequer, se calhar, ter mais gente porque eu estou sempre a banir pessoas. Eu gosto de ter o meu público mais curto e, às vezes, até me irrita quando eu tenho muita gente, porque eu não gosto de fazer lives com muita gente. O chat está, tipo, torna-se tóxico, começa toda a discutir. Como esse dia que estava contigo. Salvei da tua live para a minha, vai da minha para a tua... Tu não te divertes, mano. Quando começa o teu chat a tornar-se tóxico, tu deixas de ter a tua... Sim, não tens a tua comunidade ali. E quando eu comecei a fazer reacts a vocês, que eu estou a se tornar... Foi uma mistura, claro. E já não estava feliz, estás a ver? Já não estava curtindo aquilo, teve uma fase, parei de fazer, tive duas semanas sem fazer reacts aos vídeos diários por causa dessa situação, porque depois vê o pessoal que não o conhece, viu no YouTube, ah, isto que é só fala mal, vai para a Twitch fazer contas, depois tu dás, mano, criou outras. O pai... Já não se torna tão bacana, estás a ver? O pessoal é que está lá, mas faz parte, não é? É, mas por isso é que eu nunca quis pôr no YouTube. Mas claramente que deu-me também exposição no YouTube para eu poder, depois poder lançar vídeos diferentes e o pessoal acabar por ver. Isso não há como negar. Claro, aproveitas a rampa, aproveitas o lanço, não é? Lógico, foda-se. Não há como negar. Houve muita gente a ver vídeos do YouTube por causa das minhas reacts e na hipótese isso foi uma subida também maior também para o meu canal, apesar de, como vejo, tipo na Twitch, tenho menos números do que tinha antes de ter sequer YouTube. Mas lá está, ter os números de views não é tudo. Eu na Twitch não vejo porque eu não consigo ver, porque eu não estou bonito. Eu não faço ideia, eu vou-te ser sincero, olha, eu não sei neste momento quem é que tem bons números na Twitch, não faço ideia. Mas lá está, os números é pouco, imagina, agora houve uma cena do Partner Plus, em que só 4 pessoas quase em Portugal conseguiram aquilo e conseguiu o contrato da Twitch de 70 a 30 e fomos tipo 4, 5 pessoas a conseguir... Mas explicou ao pai, eles pagavam... Eles pagavam 50 a 50 e se tu conseguires atingir durante 3 meses, 300... entre as 50 pessoas a pagar diferente, assinavas um contrato melhor de 70 a 30. E a minha média é tipo de 300 no mês. Sabes? Não, de viewers. Ah, viewers. Em média, tipo... Média de live viewer de 300. Sim, estou lá e deixo a manhã todos os dias e não faço... E estou assim nesse live... Foda-se, mas fazes quantas horas de live? Todos os dias 10 horas praticamente. Foda-se, 10 horas, mano. Ninguém mete tanto trabalho como eu na Twitch, isso é a única coisa que eu posso dizer. Podes falar possível do que quiseres, mas ninguém trabalha tanto como eu. Só te falta fazer a slipstream, caralho. Oh pai, depois ainda lança 5, 4 ou 4 vídeos por dia. É vídeos, é música, é roupa, é lives. Eu tive 5 meses agora seguidos de se falhar um dia. Mas 10 horas é muito, mano. O que é que tu estás a fazer 10 horas? Foda-se. Passe tarde, 12 horinhas. Vou a jantar e coisa. Depois começo às 9 da noite e acabo às 6 da manhã. Depois ainda fico a editar para o YouTube. Os reacts, meto... Foda-se. Mas acho que é demasiado tempo. Sim, eu também acho que é demasiado. Começo com reacts, depois vou para GTA. Depois fico a comer uma sanduzinha, a ver um podcast. E é todos os dias e mais ou menos isto. Agora apareceu o FIFA. Mas divertes-te. Diverte-me para caralho. Pronto, isso é o mais importante, meu. Não, se imagina. E eu... Há uma cena que eu não consigo sentir, que é que quando estou a fazer alguma merda, pá, que é forçada. Estás a ver? Já começo a entrar em parafuso. Pá, posso estar com um patrocínio em cima a dar-me 5 mil euros para fazer aquela merda. 10 mil euros, não interessa. Ó pá, se eu me sinto forçado a fazer alguma cena... Já não é a mesma cena. Começo a entrar em parafuso. Não consigo, meu. É tipo... Ó pá, eu não... Começo mesmo a bater mal. Por isso é que eu lhe estava a perguntar, que é tipo, divertes-te, pá, divirte. Pá, se ele se diverte, fixe. Estás a ver? Porque eu sei que não iria conseguir estar 10 horas a fazer lá. Para mim era impensável. Já. Para mim também, meu. 10 horas por dia, foda-se. Não, mas é quase todos... O pessoal faz isso. Não é da gente que vive mesmo dia se faz tipo 10 horas. É uma cena que é normal. Ó pá, depende das 10 horas, meu. Estás a ver. Ah, mas tu é impossível fazer as 10 horas. Como é que tu vais fazer 10 horas da mesma coisa que tu casas-me? 10 horas. Mas já chegaste a fazer 8 horas, depois quando vais para o CS e perdes o tempo. É isso, mas é isso, mas é isso.